Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Flat Earth Brasil Lembrando a todos que se vocês gostarem, deem um joinha e compartilhem que ajuda muito o canal Hoje a gente vai falar sobre rotas aéreas Como elas vão funcionar no modelo esférico E no modelo do Flat Earth do mapa da ONU Então lembrando qual é o ponto de referência do mapa da ONU O norte fica no centro e sul ao exterior Como funcionariam as rotas no modelo esférico Então lembrando que o caminho mais perto entre um ponto e o outro é uma linha reta Então usando São Paulo de referência para você ir para a Austrália Você atravessaria a Antártica, que seria o caminho mais rápido E para ir para a África em linha reta Porém quando a gente vai ver, os voos não fazem esse caminho Quase nenhum ou pouquíssimos vão fazer esses caminhos em linha reta Aqui a gente vê como são os caminhos da América do Sul para a Austrália, por exemplo As rotas vão tudo para o norte primeiro Então como seriam essas rotas que vocês acabaram de ver no mapa da ONU? Aqui temos o exemplo da América do Sul indo para a Austrália Esses são os padrões do que os voos fazem Eles passam pelo norte da América, indo para o hemisfério norte do planeta E descendo novamente para o hemisfério sul Aqui do lado também é embaçado, mas aqui seria o mapa da ONU Como seria essa rota no mapa da ONU? Então você tem passando pela América do Sul, passando pelo norte da América Faz sentido, indo direto para a Austrália Quase linha reta Aqui temos o exemplo de indo para a África do Sul Todos os aviões primeiro vão também para o norte, no hemisfério norte do planeta E depois descem para a África do Sul em vez de linha reta Aqui seria uma representação no mapa da ONU, mais ou menos Então você vê, é um pouco uma linha mais reta do mapa esférico Aqui temos uma outra representação indo da África para a Austrália Por que não vão em linha reta? Por que passam por Dubai? Aqui é no mapa esférico, aqui é no mapa da ONU Você vê que faz sentido passar por Dubai Então, o Flat Area foi conhecer no mapa esférico Conhecer no caminho mais curto Vamos fazer esse caminho para chegar nessas destinações Enquanto esses são os caminhos que aqueles que acreditam no modo esférico fazem Para ir para esses lugares E a gente nunca passa pela Antártica, o que é incrível Então, lembrando que mesmo se você é uma mineria de um A verdade ainda é verdade Obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo E até a próxima